Deputado Federal Valmir Assunção, queria saber como é que vai ser essa questão em relação ao apoio para a candidatura do pré-candidato ao prefeito Geraldo Júnior, se as lideranças do MST pretendem abraçar Geraldo. Primeiro, o Partido dos Trabalhadores está unificado em torno da candidatura de Geraldo Júnior. Os partidos da federação unificados. Toda a base do governo Jerônimo está unificada em torno da candidatura de Geraldo Júnior. Isso é fundamental, porque pela primeira vez na história nós conseguimos unificar os partidos da base do governo em torno de uma candidatura. E Geraldo Júnior teve essa capacidade de dialogar, debater, discutir, que isso nos permite construir essa unidade que é fundamental para todos nós. Todo mundo sabe as dificuldades que o Partido dos Trabalhadores tem de debate, discussão. E nós chegarmos nesse momento com a unificação de todas as correntes, toda a sua militância em torno de uma candidatura que originalmente não é do PT. Então isso mostra justamente a capacidade de Geraldo Júnior, a capacidade de Fábio Ares, capacidade do governador no intuito da gente unificar para poder ter um palanque, um debate, discutir em Salvador e ao mesmo tempo trabalharmos Lula, Jerônimo e Geraldo Júnior. Esse é o objetivo central. Lógico que essa construção que nós estamos fazendo tem uma série de movimento social que está junto com o movimento sem teto, movimento de juventude, de mulheres, movimento negro. Lógico que o movimento sem terra, que é um movimento que é respeitado a nível internacional, aqui em Salvador nós temos uma relação muito estreita com diversas lideranças importantes. E eu enquanto militante do movimento sem terra que estou empenhado nessa campanha, lógico que à medida que a campanha precisar de qualquer apoio, estaremos juntos sem nenhuma dúvida. Olha, primeiro nós ganhamos a presidência da república, com Lula presidente, Jerônimo governador, porque nós tivemos um conjunto de partidos aliados. Então nada mais justo de um momento eleitoral como esse, se o PT não tem um candidato natural, nós temos a capacidade de apoiar os aliados. E é isso que está fazendo em Salvador. Então por isso que o presidente Lula disse isso e sem dúvida nenhuma, Geraldo é o candidato do presidente Lula, do governador Jerônimo. Isso fica mais nítido quando o PT participa da chapa, o PT quando indica a Fábia para ser vice, isso fica mais nítido para a sociedade brasileira.